Desfruta da viagem Virem à direita Prepare-se para virar à esquerda Virem à esquerda Siga em frente e depois virem à esquerda Virem à esquerda Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Prepare-se para virar à direita Virem à direita Virem à direita Veja a esquerda Virem à direita Virem à direita Mantenha-se à esquerda. Mantenha a esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Calculando uma nova rota. Calculando uma 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 rota. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. 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 E aí 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 Mantenha-se a esquerda E aí 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 Siga em frente. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora! Siga em frente. Vire à esquerda. Acabamos. Se inscrevemos para em seguida. Siga em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.